O Mani faz as manobras Vai lá, o Mani faz as manobras Vai lá aí, excelente Tá quase mal Vai lá então, falou aí Que a gente vai ver Datosät that you don't mean We don't believe or upset We can do all you've got With a special smile And we can build our dreams A special smile Música 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 Música